Olá amigos e amigas inscritos aqui no nosso canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso conteúdo e para você que ainda não é inscrito, te convido a vir conhecer esse universo tão maravilhoso que é colecionar cédulas e moedas e se você gostar desse vídeo, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que quando novos vídeos for lançado, chegar em você em primeira mão no vídeo de hoje, vim aqui apresentar para todos vocês a moeda de 10 centavos do ano 1998 da segunda família do real estarei trazendo para todos, defeito que faz com que essas moedas sejam raras e muito valiosas por colecionadores essa é uma peça feita no material de aço revestido de bronze, ela possui um peso de 4,80 gramas, diâmetro de 20 milímetros espessura de 2.23 milímetros, seu bordo é um bordo serrilhado, como vocês podem ver o seu reverso é padrão moeda, quando ela é reverso moeda, ela é girada no eixo vertical de cima para baixo você deixa a palavra centavo bem alinhada nessa posição e dá o giro nesse sentido se a figura do Dom Pedro I na sua moeda sai como essa minha, ela possui o anverso comum do anverso para o reverso, temos o reverso também na sua posição normal, o que é te esperar nessas moedas 99% de suas peças vai aparecer com o reverso nessa posição ou o anverso também nessa posição dando esse giro sua tiragem é uma tiragem de 141 milhões 540 mil unidades, uma tiragem muito alta, por esse motivo facilmente você consegue receber essas moedas de troco no comércio do dia a dia se ela não apresentar nenhum tipo de defeito, o seu valor numismático é muito baixo essas peças aqui ela está girando em torno de 50 centavos até 2 reais nos grupos de whatsapp e facebook porque essas moedas aqui não está sendo bem fácil de estar aparecendo recebida de troco no comércio do dia a dia por esse motivo, alguns colecionadores já estão comprando essas peças por ser uma moeda difícil de ter o acesso já se você tem a grande sorte de encontrar essa moeda e ela apresentar qualquer tipo de defeito ela agrega valor diferenciado porque moedas com anomalia são alvo de colecionadores nos dias atuais esse aqui é apenas um exemplo para aqueles que estão iniciando saber identificar o defeito que eu venho aqui apresentar para todos vocês a moeda destaque no vídeo de hoje temos aqui essa peça de 10 centavos é uma moeda fantástica porque ela traz um erro incrível e muito cobiçado pelos colecionadores uma anomalia significativa que você pode estar aí recebendo de troco no comércio do dia a dia e por falta de conhecimento deixe esse detalhe passado despercebido observe que aqui no seu reverso está tudo comum como qualquer outra moeda de 10 centavos de 1998 quando eu dou o giro para o seu avesso temos aqui uma anomalia clássica do reverso invertido linda moeda com detalhe maravilhoso o comum seria o avesso sair nessa posição que é o 99% de suas peças vai aparecer só que quando eu dou o giro na minha moeda temos aqui o seu valor facial junto com a palavra centavo e seu ano de cunhagem todos deitados de cabeça para baixo moeda da anomalia do reverso invertido uma moeda raríssima e muito difícil de estar encontrando mas com uma boa persistência você vai encontrar essa data aqui de 1998 é uma das mais valorizadas com a anomalia do reverso invertido temos três catálogos atualizados 2021 só lembrando a todos que catálogo varia de preço um para o outro e também durante suas negociações esse valor pode alterar tanto para mais quanto para menos por isso que catálogo é apenas uma referência e o que dita é a demanda do mercado o primeiro catálogo que eu vou apresentar para todos vocês catálogo Bentes atualizado 2021 como em destaque está a moeda de 1998 temos aqui a data que irá de 141 milhões 540 mil unidades ela em MBC de reverso comum está catalogada em 5 reais soberba 25 reais flor de cunho 50 reais e uma FDCE 60 reais já num reverso invertido ou inclinado de 90 ou 270 graus que é o reverso horizontal à direita e à esquerda qualquer data a partir do ano de 1998 20 reais para MBC 50 para soberba e 120 para moedas flor de cunho já no catálogo amigo atualizado 2021 temos em destaque 10 centavos do ano 2000 1998 com a tirada de 141 milhões 540 mil unidades ela em MBC de reverso comum está catalogada em 1 real soberba 7 reais e uma flor de cunho 26 reais já para o reverso invertido qualquer data a partir do ano de 1998 40 reais MBC 90 soberba e 200 uma flor de cunho já no catálogo de erros e variantes dos autores Lúcima Bueno e Gil Gomes temos em destaque o ano 2014 anverso comum reverso invertido invertido 180 graus reverso rotacionado em relação ao anverso a data de 1998 ela está catalogada no valor de 100 reais esse valor são para moedas circuladas como vocês podem observar os valores de catálogo há uma variação de um para o outro o Bento traz ela no valor de 20 reais já o amigo traz ela no valor de 40 reais e o catálogo de erros e variantes traz ela no valor de 100 reais nos grupos de Whatsapp e Facebook o seu valor gira em torno de 70 até 120 reais essa é uma data mais difícil de estar aparecendo com a anomalia do reverso invertido e por esse motivo é uma valorização a mais do que as demais dos outros anos nem sempre há todos os anos reconhecido com moedas de reverso invertido e também o reverso horizontal mas você pode estar encontrando aí datas que nunca foram apresentadas em nenhum canal no Youtube e nem em grupo de Whatsapp e Facebook e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilha esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal ativa o sininho para que quando o novo vídeo for lançado chegar em você em primeira mão fique com Deus um abraço e até a próxima